Oi pessoal da Havan, tudo bem com vocês? Hoje vou ensinar um maravilhoso pão de cebola Que já sai do forno recheado Vocês vão amar então, clica no gostei e vamos para a receita Para fazer esse pão de cebola ativar o fermento Coloque 1 tigela, ½ xícara de chá de leite morno Coloque 1 xícara, ½ xícara 1 colher de sopa de açúcar E 1 colher de sopa de fermento biológico seco Mexa e deixe fermentar por 3 minutos Só para ativar o fermento No liquidificador acrescente 1 ovo inteiro Vou usar esse liquidificador da Cadence Robust Que é maravilhoso E você encontra lá no site da Havan Coloque 1 cebola média cortada em pedaços Para facilitar Acrescente 1 caldo de legumes E acrescente mais ½ xícara de chá de leite morno Os ingredientes tudo em temperatura ambiente e o leite morno Agora bata Bateu bem O que eu gosto de fazer é pegar só um pouco da farinha de trigo Coloque na tigela E aqui eu separei 4 xícaras de chá de farinha de trigo Mas a gente vai colocar aos poucos Até dar o ponto da massa que eu vou mostrar para vocês Então assista o vídeo até o final Para você pegar todas as dicas e fazer aí na sua casa sem erro Aqui ó Deu essa leve misturadinha A farinha de trigo com o fermento Aí agora nesse momento você coloca essa mistura aqui do liquidificador E a gordura No caso o óleo que vamos utilizar para a massa do pão Não vamos colocar agora, tá bom? É só lá no finalzinho praticamente Raspa bem o liquidificador para não jogar nada fora E aqui eu já vou te dar mais uma dica Como estamos nos preparando para a copa O que você vai fazer? Caso você queira, ó 2 gotinhas de cor anti-alimentício na cor amarelo Você coloca aqui dentro Para deixar esse pãozinho ainda mais bonito E ó, já dá uma misturadinha aqui Para ele ficar levemente amarelinho Aqui eu vou acrescentar 2 colheres de sopa de cheiro verde picado Mas aí é a gosto, tá bom? Caso você goste, você coloca Se você não gosta, você não coloca Já comenta aí embaixo se você gosta de cheiro verde Coentro, salsa, cebolinha, hortelã Comenta aí qual o seu preferido Dessa misturada Agora você vai colocando farinha de trigo aos poucos Até ficar consistente para a gente sovar na bancada A massa ganhou um pouco de consistência Você coloca um pouco de farinha de trigo na bancada E coloca a massa Aí aqui nesse momento você acrescenta Uma colher de chá bem rasinha de sal Não coloca muito, tá? Ó Vou colocar mais um pouco de trigo Que agora eu vou sovar por aproximadamente uns 5 minutinhos E sempre que necessário Coloca mais um pouco de farinha de trigo Agora toma cuidado Porque essa massa ela não pode ficar ressecada Eu vou mostrar para vocês o ponto E não se preocupe que eu não esqueci da gordura Tá aqui o óleo Não vamos acrescentar nesse momento não Aqui eu já acrescentei toda a farinha de trigo Já soube, mas eu vou te dar uma dica Caso necessário você tenha que acrescentar mais um pouco aí na sua casa, tá bom? Porque vai depender da marca da farinha de trigo Do tamanho do ovo De vários fatores Do tamanho da cebola Então reserve um pouco mais de farinha de trigo O ponto da massa é esse, ó Você vê que tá uma massa pegajosa Quando eu faço assim, ó Dá uma leve grudada nos dedos É normal E agora o que você vai fazer, ó Você vai abrir assim um pouco a massa Aqui você vai acrescentar 60ml de óleo 1 quarto de xícara E vai acrescentando aos poucos E sovando a massa Até o óleo ir para toda a massa, tá? Não se preocupe que vai dar certo Aqui ó A massa voltou a ficar bem lisinha Olha que massa maravilhosa O que você vai fazer agora? Você vai se inscrever aqui no canal E ativar o sininho de notificações Para vocês não perderem os próximos vídeos, tá bom? E aqui você vai pegar essa massa E colocar dentro de uma tigela Aí você vai cobre com um pano E vai deixar fermentando por 30 minutinhos Se aí na sua cidade estiver fazendo muito frio Você deixa fermentando por 1 hora Aqui ó A nossa massa já cresceu Olha que maravilha Vamos reservar ela aqui no cantinho E em uma tigela você vai acrescentar 80g de queijo minas frescal ralado Ó Aqui vai ser o recheio do nosso pão de cebola E acrescente 20g de queijo gorgonzola ralado Acrescentou esses dois queijos Você vai misturar bem, tá? Deixa eu falar uma coisa pra vocês Esse recheio aqui é opcional Caso você não queira utilizar o recheio nesse pão Pode fazer sim o recheio Que você vai ver que esse pão é maravilhoso também E agora vamos modelar ele Aqui ó Pra modelar os pãezinhos Você vem com um pouquinho de óleo Passa nas suas mãos Pega um pouco da massa Ó Deixa eu falar uma coisa pra vocês Caso você queira você pode pesar a massa, tá certo? Aqui eu vou pesar cada pãozinho com 50g Você faz uma bolinha com a massa Amassa um pouco Pega um pouco do queijo Ó Coloca no centro E faz assim ó Como se fosse fazer uma coxinha Olha Já tá aqui o nosso pãozinho Você vai colocar em uma assadeira untada e enfarinhada Com essa parte que você juntou voltada pra baixo, tá bom? Agora eu vou fazer esse processo com toda a massa Acabei de modelar os pães E aqui rendeu 18 unidades E sobrou um pedacinho de massa Eu fiz um menorzinho, tá? E aqui agora eu vou cobrir com um paninho E vou deixar fermentando aqui por mais 30 minutos Aqui ó Já deu uma leve crescida nos pães Aí você vai pegar uma gema levemente batida E vai pincelar aqui com cuidado na parte de cima ó Pra ficar bem douradinho E assim que você terminar de pincelar a gema Deixa eu já falar pra vocês ó Você vem com um pouco de orégano E polvilha aqui na parte de cima Logo em seguida você leva ao forno pré-aquecido a 180 graus Por uns 25 minutos Até ficar douradinho na parte de cima E aí Gente que pãozinho maravilhoso Podem fazer que vocês vão amar E ele merece ser compartilhado, tá bom? Compartilha aí, manda nos grupos de WhatsApp Manda pra todo mundo Beijinho na pontinha do nariz Tchau, até a próxima Hummm Hummm E aí E aí E aí E aí E aí E aí